Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo, hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay da família Parques Então se você tá animado, dá o joinha antes de começar o meu vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo, me siga nas redes sociais e bora lá Galera, muita gente custou da casa e eu agradeço muito, que eu fiquei bem feliz com o feedback de vocês Mas teve gente que falou que eu não devia ter feito a manhã do dinheiro, o cheat do dinheiro no caso, que eu só ligo pra minha opinião e pra vocês não importa Galera, eu vou deixar aqui na tela os prints da maioria das pessoas que falaram pra eu usar cheat, então não tem nada a ver com só a minha opinião importa A maioria das pessoas falaram pra eu usar cheat, então você que não queria que eu usasse cheat na série e eu usei, não venha me ofender falando que eu só ligo pra mim porque você não gostou Eu escolho o que a maioria fala, entendeu? Então a culpa não é minha, a maioria falou, então eu fiz E galera, eu joguei The Sims 3 por bastante tempo e eu sei que The Sims 3 é muito mais legal com cheat The Sims 4 nem tanto, porque The Sims 4 não tem muito o que você comprar, né? Mas The Sims 3 com cheat de dinheiro fica muito mais legal, você aproveita muito mais o jogo Então eu espero que vocês gostem, mesmo assim a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia sem cheat, trabalhando, tudo normal Só que agora a gente vai ter dinheiro pra usufruir das coisas, então vai ficar muito mais legal a série, eu garanto pra vocês E, gente, eu comecei o jogo aqui e fica parecido O bebê está chegando, garanta que a Vivi esteja em casa ou no hospital para que ela possa ter um parto seguro e confortável Eu pensei que o bebê não ia nem nascer hoje, hoje eu só queria fazer o aniversário do Declan, porque o Declan vai envelhecer em um dia Mas, pelo jeito, hoje vai ser a chegada do neném Ih, gente, o Fumaça ficou idoso, olha isso Ele tem 31 dias e ele pode morrer a qualquer momento Os cachorros aqui, os animais The Sims 3 envelhecem muito rápido, então tá na hora da gente adotar outro cachorrinho, né? Outro gato, alguma coisa, qualquer animal, mas enfim O Brian se arrou o expediente, ok O Fumaça ficou idoso, tadinho, gente Eu vou colocar ele pra dormir aqui em cima Então, como eu disse, galera, eu ligo sempre a opinião de vocês Ela é muito importante pra mim Mas eu fiz o cheat pelo melhor da série Porque a gente vai poder aproveitar mais Essa série aqui é feita pra gente explorar as expansões Então vai ter filhos da expansão sobrenatural, ou supernatural, não sei A gente vai fazer algum filho dele vampiro Então, em alguma geração aí deles, a gente vai ter filhos sobrenatural A gente vai explorar outros mundos aqui no The Sims 3, então vai ser bem legal Mas isso sem cheat fica difícil, né? Então vamos lá Vamos ser o bebê no hospital Eu ainda não coloquei nada nos corredores Mas pro próximo episódio eu vou colocar, beleza E vamos ser o bebê no hospital Cadê aqui? Na verdade, antes de ter o bebê no hospital Antes disso, eu vou comprar um carrinho Um carrinho pra ela dar a luz e tudo mais E a gente tem que comprar também a cadeirinha da papinha Então vamos aqui comprar Não sei se eu coloco essa ou a outra A outra mais bonita, deixa eu ver, é a mais cara Ah, eu gostei da branca com amarela A gente pode colocar ela aqui, ó Pronto, aqui E falta o carrinho do neném Será que tá aqui nos carros? Bicicletas Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui sim, ó Tem esse aqui maior Tem azul, tem verde com rosa Adorei esse Então vai ser esse aqui E bora começar a jogar Muita gente falou pra fazer o filme caseiro do bebê E eu vou fazer sim Então deixa eu colocar no pintário dela E bora levar essa mulher pro médico Pra ela ter, né, o filho Ó, hospital Ter bebê no hospital O Decla, gente, ele tá no hospital Porque ele tava doente Ele tava com alergia da primavera Então eu tive que levar ele no hospital Mas ele já deve estar indo pra casa Brincar... não O que que é brincar com o Robson, meu querido? Vai pra casa São oito horas da manhã E ele foi pro hospital de bicicleta, tá, gente? Ele foi sozinho de bicicleta Como é que pertinho, né, o hospital? Ó, ele foi sozinho Ele vai de bicicleta E a Vivian, eu espero que ela pegue um táxi, né? Porque se ela for sozinha dirigindo Pelo amor E aí, ela vai pegar um táxi? Ah, que bom Ela pegou um táxi Eu também quero fazer um sim Não, não, não pegou Gente, ela não pegou um táxi Ela foi de carro sozinha e grávida Tudo bem, né? Mas como eu disse, o hospital é bem pertinho Olha só Ó, vocês viram ali o Declan passando de bicicleta? O hospital é aqui pertinho E a gente vai ver Muita gente falou pra eu tirar Esse boneco aqui do Robson Do inventário E envelhecer o Robson Mas, galera, eu quero fazer isso Só que se eu fizer isso Eu vou ter que cuidar do boneco do Declan Porque eu não quero cuidar do boneco do Declan O que que essa louca tá fazendo aqui? Eu não quero cuidar do boneco do Declan Então se eu for pra cuidar Eu não vou envelhecer o bonequinho dele Tá bom? É, quem joga The Sims 3 A gente tá entendendo do que eu tô falando, né? Ó, a Vivian entrou no hospital Então vamos ver se vai vir gêmeos É pra vir uma menina Como a gente sabe, né? Que ela comeu as melancias Então vamos lá Eu não pensei no nome Na verdade, eu até pensei Uma escrita que eu dei a ideia de Lizzie Eu gostei muito do nome Lizzie Lizzie Galera, nasceu É uma menina Ó, parabéns pela menininha A gravidez tem seus altos e baixos Mas Vivian conseguiu aproveitá-la ao máximo O bebê nasceu com traços gênio e sono leve Gênio foi legal Sono leve, nada, né? Porque se o Fumata começar a fazer brincadeirinha Ela já acorda Que nome você quer dar a ela? Uma escrita ou um inscrito Eu não lembro Eu vou tentar deixar o comentário aqui na tela Deu a ideia de Valentina E eu gostei muito A Valen A gente pode chamar ela, né? Valen Valentina É, quem não gostou eu peço, né? Pra acalmar aí Mas eu gostei de Valentina E vai ser esse Valentina o nome dela Valentina Ó, Valentina Gostei da Valen Valentina Parks Achei que combinou Só o sobrenome dela Que ficou muito afastado Mas tudo bem Pera, pera, pera Eu quero ver a Valentina Foi só um, ainda bem, né? Porque eu não tenho outro quarto na casa pra gêmeos Mas olha que bonitinha Estou saindo Ó E o Brian nada, né? O Brian tá lá em casa escorregando Sei lá o que ele tá fazendo Ela vai como? Ah, agora ela pegou um táxi pra ir pra casa E o carro dela ali, tipo, desaparece assim como mágica Vocês perceberam? Ó, o hospital é bem pertinho da nossa casa Vocês tão vendo? É tipo, sei lá Dois quarteirões? Três? É muito pertinho Ó, de táxi a gente chega rapidinho Chegamos Aqui na casa E, gente do céu Ele abaixou pra colocar coisa ali A gente chegou e a gente já vai contratar o mordomo O Brian, meu querido Para de escorregar Eu sei que tá Tá dois graus Eu ia falar que tá calor Mas não, tá dois graus Vamos serviços Ligar para serviços Tá? E daí depois eu vou mandar ele tomar uma ducha aqui Dá pra tentar ter outro bebê? Não, gente A gente não vai tentar ter outro bebê, não Com esses dois aqui Com o Brian e a Cavie a gente não vai tentar No próximo episódio eu devo fazer o aniversário do Declan E eu também devo fazer o casamento no próximo do próximo Eles vão se casar E a lua de mel também Mas vamos lá Liga aí pra serviços Vamos contratar... Eu quero mordomo É R$2,200 por semana Vamos ligar pro mordomo Quit para que eu tenha uma cama Pois eu vou morar na sua casa Ó, tá vendo, gente? Ele mora na nossa casa Então... Um mordomo O Brian tá ótimo Ele tem que subir de nível, né? Mas eu acho que quando ele for trabalhar de novo Ele vai ser promovido Então o Brian só vai ali Tomar uma ducha e dormir No quarto maravilhoso deles Ó, vamos ver como é que é a... A Valentina, Valen Por enquanto eles são normais, né, gente? Eles são bebezinhos Então os bebezinhos não tem muito o que fazer Mas quando eles crescem Eles são recém-nascidos Mas quando eles crescem e viram bebês Aí sim fica... Fica... Fica legal A Viva vai dormir Porque ela tá potre de cansada Então ela vai dormir O Fumaça bonitinho Tá aqui dormindo Ó, Fumaça Fumaça ele é loucamente dormindo, né? E tá... Gente, o que aconteceu que ela tá fazendo aqui? Leve um susto Olha a cara deles, não? Parece aquela cara das crianças de terror De filme de terror Olha isso Sabe aquelas crianças meio perturbadas? Gente... Declam, declam, declam Saia daí, meu querido Saia daí Vamos usar Muita gente falou que tava com inveja do quarto do Declam E, gente, eu também fiquei com inveja do quarto do Declam Porque ficou muito bonito Ahn... Tá, tudo bem Ahn... Ahn... Eu vou botar ele pra dormir Eu sei que esse quarto aqui não é de criança, né? Mas como vocês sabem O Declam já vai envelhecer no dia seguinte Então, né? Eu vou passar aqui o tempo rápido E olha só as roupas aqui no chão Tem roupa aqui Tem... Tem roupa aqui no andar de baixo Tem roupa em tudo, né? Que maravilha Ainda bem que a gente contratou um mordomo Porque o mordomo faz isso pra gente Então, é ótimo Tá todo mundo dormindo aqui na casa Todo mundo mesmo A Valen tá bem O fumaça tá péssimo Mas eu vou deixar ele dormir mais um pouquinho Ó, gente, o mordomo já veio Olha como o mordomo é eficiente Eu vou definir a cama aqui do mordomo Ó Definir cama Definir como cama do mordomo franco O nome dele é franco Tudo bem Tá E o recém-nascido tá aqui A Nelém tá bem Perdão, galera Mas eu tô com posse E ele vai ali Botar as roupas pra lavar Ó, galera Ele pega aqui as roupas do cesto Na verdade ele colocou as roupas do cesto, né? Não sei se ele vai... Ele vai tirar Isso aqui deve ser a secadora Ah, não Isso aqui é pra lavar a roupa mesmo Ah, ele vai tirar a roupa molhada Ele vai colocar na secadora Olha o mordomo Ele tem até um óculos Tem bem cara de mordomo mesmo, né? Aí, galera Muita gente tá perguntando as configurações do meu computador E quando a minha webcam nova chegar Eu vou fazer um vídeo explicando tudo certinho Das minhas configurações, tá? Tem gente que quer jogar da semestrelha De qualidade alta Que eu comprei um computador E não sabe qual, né? Então eu falo pra vocês E olha as roupas que legal Faltam 35 minutos pra terminar a lavagem Fumaça, meu querido Você já pode acordar Porque você tá péssimo Eu vou mandar o fumaça fazer xixi Não, vou mandar ele fazer xixi fora da casa Ó, vem urinar aqui Aí, depois de urinar Ele precisa de um social O que o mordomo vai fazer? Ah, ele foi cuidar dela Da valem Gente, mordomo Muito eficiente O que vocês acharam? Ó Muito eficiente E lá vai a fumaça Gente, a fumaça tá velho Não Gente, a Vivian atrapalha também Não podemos esquecer desse detalhe Mas ela tá de folga por 4 dias, né? Meu Deus do céu Aonde que ele vai levar essa criança? Se ele colocar ela no chão Eu vou ficar muito indignado Ó, ela tá feliz por ter uma menina O fumaça vai ali fazer xixi E depois o fumaça vai comer E onde que ele vai deixar ela? Ó, a mãe já tá bem Acorda Ah, ele vai Não, se ele deixar ela no chão Eu vou dar louca Sério Eu vou pedir pra Vivian vir aqui E colocar Hamsters Vamos comprar Ah, ele vai colocar ela no berço Tudo bem É, 5 horas da manhã Vamos comprar o que? Um ratinho, um rato ou um esquilo? Vamos comprar um esquilo que é mais bonitinho E a gente podia comprar outro também, né? Colocar A gente podia colocar dois Gente O Brian, como vocês viram Tá muito inspirado Em artes marciais Ele tá enjoado Ele tá enjoado Não sei porquê Vamos aqui falar com a Valen Vamos conhecer Vamos trocar a fralda Vamos dar mamadeira Vamos brincar com E vamos alinhar Ah, Vivian Já comprou hamsters Eu quero colocar outro Será que dá? Assistir a esquilo Pegar esquilo Libertar esquilo Dá pra gente libertar Abastecer com comida de esquilo Olha o nosso esquilo Olha O nosso esquilo Que bonitinho Enfim Ela precisa ir no banheiro Não precisa, né? Mas vamos no banheiro E gente, o Mordom é muito bom Ele já lavou todas as roupas Ele tem ainda aqui Tem roupa aqui na lá de cima Não tem? Ah, não Ele já... E ó O Brian tá aqui brincando com a Valen Eles tão aqui brincando Ó, deixa eles aqui Tá, eles tão aqui brincando E galera Eu vou encerrar esse episódio por aqui Como vocês viram A Valen nasceu No próximo episódio A gente vai ter o aniversário do Declan Então aguardem o próximo episódio, né? Porque o Declan vai envelhecer E talvez a gente adota outro cachorrinho Uma gatinha Não sei Dei sugestões aqui O que vocês querem que eu adote Eu pensei Num cavalo Eu quero ver se tem cavalos aqui na cidade Mas no próximo episódio a gente vê E também faz o aniversário do Declan Como eu disse E depois o aniversário do Declan Vai ter o casamento Então essa série Tá rechada de coisas boas Então se você gostou Dá um joinha pra mim Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com todo mundo Lembre-se que os beijos Eu mando no episódio de Desafio de 100 Vez Que também vai ter hoje Mas é isso Um beijão E eu fui!